A estação mais fria do ano chegou, o inverno, período onde muitas plantas entram em dormência e passam por um período de hibernação, onde elas não emitem folhas, brotos e nem raízes novas Mas existem aquelas plantas que exibem toda a sua beleza nesse período mais frio do ano No vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 plantas que florescem no inverno e falar um pouco sobre o cultivo de cada uma Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo E a primeira planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a Neumarica candida conhecida popularmente como íris da praia ou falsa íris Essa planta inicia sua floração agora no outono-inverno e floresce até o finalzinho da primavera A minha está aqui com bastante flores, eu tenho duas cores dessa planta aqui no meu quintal Essa daqui nessa tonalidade branca e tenho também ela na tonalidade roxa Só que a roxa floresce na primavera Só essa daqui que floresce agora no inverno Ela tem essa flor bem bonita, bem exótica Só que uma característica dela é que ela dura apenas um dia Então ela abre agora no período da manhã e fecha ali no período da tarde Quando está começando a noite Mas a vantagem dela é que ela solta várias espatas E cada espata dessa solta várias flores Então todos os dias tem flores por aqui É uma planta muito fácil de cultivar Eu tenho essa daqui já faz um bom tempo E ela está plantada atualmente aqui no chão do meu quintal Mas eu já cultivei ela em vaso também E ela florescia muito bem também O problema é que ela entolcera muito Ela vai soltando várias mudas ao longo dos anos Então é melhor cultivar ela no chão Porque se ela estiver em vaso Você vai precisar fazer replante nela de tempos em tempos Ela não é muito exigente quanto ao local de plantio Mas para ela florescer ela vai precisar pegar alguns raios solares por dia Essa daqui pega o sol do período da manhã Até umas 11 horas mais ou menos Em relação a rega Nessa época do ano eu rego ela dia sim e dia não E sobre a adubação Eu adubo ela com o NPK 10-10-10 A cada 3 meses E coloco aqui no quintal também o esterco de gado 2 vezes por ano Uma outra planta que também fica muito exuberante No período mais frio do ano É a Marianinha O nome científico dela é Streptosolem jamesone Eu vou deixar escrito aqui no vídeo Porque eu não sei se é assim que se pronuncia E ela começa a floração agora no período do inverno E floresce até o finalzinho da primavera Ela é uma planta arbustiva Que pode chegar até 3 metros de altura Essa minha aqui não está muito grande Porque eu podei ela no final do ano passado Então ela cresceu pouco esse ano Mas uma característica dela É que ela floresce em todos os galhos Então nessa época do ano Que é a época de floração dela Ela fica muito bonita Uma outra característica Que eu acho muito interessante nela É que ela nasce as flores Num tom de amarelo bem clarinho E com o passar dos dias As flores vão escurecendo Ficando num tom de laranja quase vermelho Eu acho muito interessante Porque fica um arbusto de flores bem coloridas E a vantagem é que as flores dela Atraem os beija-flores aqui pro quintal Sempre tem um por aqui visitando as flores da Marianinha Ela é um arbusto de cultivo bem simples Ela não é muito exigente em relação ao substrato Ou ao local de plantio Só que como ela é uma planta que floresce Ela vai precisar pegar algumas horas de sol por dia Pra florescer Essa minha tá plantada aqui no chão do meu quintal E ela pega aqui mais ou menos Umas 3 horas de sol por dia E já é o suficiente pra ela florescer bem Ela também pode ser cultivada em vasos Eu já cultivei essa minha em vasos Aí depois eu decidi plantar ela aqui no chão do quintal A rega dela eu faço a cada 2 dias E a adubação eu faço com NPK 10-10-10 A cada 3 meses E também o esterco de gado 2 vezes por ano Eu já gravei um vídeo falando só sobre a Marianinha Eu vou postar ele em breve aqui no canal Então pra você não perder esse vídeo Já se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações A próxima planta que eu escolhi pra mostrar aqui nesse vídeo Que também floresce agora no período do inverno É a justiça vermelha Só que ela é uma daquelas plantas Que florescem praticamente o ano todo Sempre tem flores aqui na minha justiça vermelha Ela só não tá mais florida Porque eu fiz poda nela Então eu tirei várias hastes florais Que estavam mais velhas Já estavam precisando ser retiradas Mas ela soltou várias brotações novas E olha aqui Ela já tá começando as florações Em cada galho novo desse aqui Vai vir uma haste floral Então ela é uma planta que floresce muito Principalmente se a gente faz uma manutenção adequada nela Um fato interessante sobre ela É que essa parte vermelha bonita Que a gente pensa que é flor Na verdade não é a flor É uma inflorescência É um tipo de folha modificada A flor na verdade é essa parte Nesse tom de rosa mais claro Essa daqui já tá até terminando a floração Mas essa parte colorida É pra atrair os pássaros Os polinizadores Essa planta também atrai vários beija-flores Aqui pro quintal Essa planta também é muito fácil de cultivar Ela não é muito exigente Em relação ao local de plantio E o substrato A minha tá sendo cultivada aqui no chão do quintal E ela se desenvolveu super bem por aqui Gostou bastante desse lugar Eu fiz poda na parte de baixo dela E deixei mais só a copa dela Pra ela ficar com essa cara de arvorezinha mesmo Ela é um arbusto de grande porte Ela pode chegar até 3, 4 metros de altura Por isso eu tô sempre fazendo podas nela por aqui A próxima planta que eu escolhi pra mostrar nesse vídeo É a chumbergera truncata Conhecida popularmente como flor de maio Como o próprio nome dela já diz Ela floresce agora no período do inverno Por aqui ela floresce em junho e julho E nunca em maio Por isso eu costumo chamar a minha de flor de junho Uma curiosidade sobre essa planta Que pouca gente sabe É que ela pertence à família das cactáceas E ela é um cacto epífito Ou seja, ela se desenvolve sobre as árvores Mas a maioria das pessoas Costumam cultivar ela como planta terrestre Em substrato pra planta terrestre É uma planta que é fácil de cultivar pra uns E muito difícil de cultivar pra outros O segredo da flor de maio É acertar o substrato e também a rega Essa planta como todo cacto Não tolera de jeito nenhum encharcamento no substrato Então plante ela em um substrato bem drenável E regue com moderação É sempre bom olhar se o substrato dela tá seco Antes de fazer a rega novamente Uma dica muito importante pra sua flor de maio Florescer muito É cultivar ela em um ambiente com bastante claridade Onde ela pega um pouquinho do sol da manhã Ou um pouquinho do sol da tarde Já tem vídeo aqui no canal Onde eu falo um pouco mais sobre o cultivo da flor de maio Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição E a última planta que eu escolhi pra mostrar nesse vídeo Que também floresce muito agora no período do inverno É a lanterninha chinesa Sininho ou balãozinho Essa planta tem vários nomes populares O nome científico dela é a Butilon striatum E ela é um arbusto que pode chegar a até 4 metros de altura Ela produz essas lindas flores que lembram muito um sininho mesmo E o melhor é que as flores dela atraem os beija-flores pro jardim Inclusive na hora que eu fiz essa filmagem Tinha um beija-flor visitando a lanterninha chinesa Olha que lindo Já me conta aqui nos comentários Se você gosta de ver beija-flores aí no seu quintal A lanterninha chinesa é uma planta muito fácil de cultivar Ela pode ser cultivada tanto plantada no chão Igual essa minha tá Ela vai crescer bastante E também pode ser cultivada plantada em vasos Mas nesse caso você vai precisar escolher um vaso bem grande Pra comportar as raízes dela Eu já falei sobre o cultivo da lanterninha chinesa aqui no canal Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e também na descrição Depois vocês vão lá conferir Então essas foram as 5 plantas que eu tenho aqui em casa Que florescem agora no inverno Me conta aí nos comentários qual delas você gostou mais E pra terminar esse vídeo Eu tô mostrando aqui algumas cores de flor de maio Que abriram por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o like que ele é muito importante pra mim E se você quiser contribuir com a criação de conteúdo desse canal Clica no botãozinho do valeu embaixo do vídeo E faça a sua contribuição Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Gratidão a você que assistiu Até o próximo vídeo Tchau, tchau!